Mário Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Isso é Mário Fernandes Pra lascar o coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta Ela queima sentada Então toma safada de dia ou de noite No quarto da sala Como que não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Joga desse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai, me deixa, deite em outra cama Toma safada de dia ou de noite No quarto da sala Como que não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai, me deixa, deite em outra cama Você tá mozão Você tá mozão Gostões, ô porra Você tá mozão Você tá mozão No meu macete Gostões, ô porra Você tá mozão Eu tô mozão Você tá mozão Eu tô 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 mozão Vai, vai jogando Vai, vai jogando Eu tô mozão Eu tô mozão Eu tô mozão Eu tô mozão Vai, vai, joga